Foram quatro meses de investigação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio que atingiu o Parque Paulo Cesar Vinha, em Guarapari, em setembro do ano passado, foi provocado por ação humana. A gente analisou a imagem aérea, analisou o loco, o próprio local, a trilha, vestígio, evidência, os órgãos que a gente conversou foram basicamente para os funcionários do parque, o próprio IEMA. A nossa metodologia que a gente utiliza, ela não é, digamos assim, ela é científica, ela vem preconizada pela NFPA 921, que é uma norma norte-americana, então isso já vem sendo divulgado há bastante tempo aqui no estado e, enfim, a gente segue essa metodologia porque é um método científico. Na área principal de queima, na área inicial, nós não identificamos nenhuma outra fonte de ignição que não fosse um contato direto de chama colocado por uma pessoa. A gente só não sabe dizer, pelas condições que foram encontradas, se foi um acidente, se foi de propósito ou se foi um acidente. A investigação concluiu que o fogo começou na trilha tropical, próxima entrada do bairro Világio do Sol. A área principal, a zona de origem, como a gente chama, ou zona de confusão, ela está localizada numa trilha, justamente onde, como as pessoas conhecem, é acesso de surfistas a uma praia. Então, quer dizer, como há pessoas passando por ali, a gente não encontrou nenhuma outra fonte de ignição que possa causar um fenômeno termoelétrico ou outro tipo de evento, e por descarte, a gente chega à conclusão que foi causada por uma intervenção humana. O capitão ressalta que a topografia do parque e as condições climáticas dificultaram os trabalhos da perícia. A dificuldade de topografia, a extensão do parque, a zona de confusão ali tem mudança de vento direto, então a gente tem muita dificuldade para definir o vento que estava, a direção do vento que estava no momento da deflagração. Foram 555 hectares de vegetação destruída. O local possui 1.500 hectares, ou seja, 37% da área total do parque foi atingida. O incêndio teve início no dia 22 de setembro de 2022 e só foi controlado no dia 31 de outubro. A investigação feita pelo Corpo de Bombeiros tem o intuito de trabalhar na prevenção de incêndios, principalmente em locais como o Parque Paulo Cesar Vinha, que é uma área protegida. Agora este laudo será encaminhado para a Polícia Civil. O próximo passo agora, tendo em vista esse resultado, é encaminhar um laudo para a polícia, para que ela possa fazer uma investigação criminal, para descobrir a autoria e materialidade. De acordo com o IEMA, os danos na fauna e flora foram inevitáveis. No entanto, a regeneração da natureza ali na região tem surpreendido. A gente está fazendo um segundo momento de levantamento por drone da área total e a gente percebe uma recuperação muito interessante da vegetação. E agora o que vem mais lentamente é a recuperação de áreas de rexinga, onde você tem um solo mais arenoso e também a fauna, que ela vem de períodos agora, ela pegou no início do período reprodutivo de várias espécies. Então isso pode ter afetado aquele momento também. Mas a natureza tem uma resiliência no parque também, ela tem essa capacidade de recuperação que com o tempo ela vai acontecendo. O Corpo de Bombeiros reforça sobre os cuidados para que incêndios sejam evitados em áreas de vegetação. Não coloque fogo de maneira assim, sem necessidade, em locais que podem acontecer esse tipo de desastre. Então eu faço um apelo aí à população e aproveito para educar os senhores que uma fonte ígnea, apenas uma centelha pode causar dano em 37% do parque, como aconteceu aqui. Então eu quero ver o que tem que ver. Está em sua palavra. Olha o que tem que ver. O que é isso?